Nós conhecemos seis anos já, né mano? Seis anos, mano. Seis anos de corre. Foi a quadra que te inspirou mesmo? Então, pra ser bem sincero, mano, o que me inspirou e que me deu a vontade de rimar foi a quadra, tá ligado? Porque até então eu era skatista, já contei essa história algumas vezes, acabei quebrando a perna, pá, e comecei a migrar pro rap. Só que minha parada era freestyle com os moleque, tá ligado? Na pista de skate, mas da rima ideológica e tal. E chegou na batalha, mano. Eu colei lá na quadra, lá os caras falaram, vai, mano, vai ter a batalha da quadra, o função RHK e o Moita Treta vai fazer. O Moita Treta fez a primeira batalha lá em Tapevi, lá, tá ligado? Os caras vão fazer, vamos colar pra batalha. Eu falei, ah, mano, eu nem gosto de colar desses bagulhos, os caras ficam se ofendendo, se zoando, né, minha praia. Aí os caras, pum, não, vamos lá. Aí eu colei, tá ligado, pra conhecer, eu lembro que nesse dia ainda eu mandei uma rima. E na plateia eu escutei esse cara, um mano falando, cara, o que esse moleque tá falando? Tira ele daí, tô entendendo nada. O que você tava falando? É, porque eu tava mandando papo ideológico e o outro tava me amassando, tá ligado? Com a rima que o povo queria ouvir. E esse gatilho que eu ouvi lá de fora foi o que me trouxe pra batalha, porque eu não gostava. Eu falei, mano, mas eu gosto de mandar o Freestyle Ideologia. Eu tenho 30 segundos aqui pra me rimar, eles vão ouvir, querendo ou não, goste ou não, eles estão pra me escutar. Então, mano, acho que aqui eu tenho que colar pra mandar o meu Freestyle. Aí foi, depois da quadra eu fui rodando São Paulo, aí surgiu Batalha da Aldeia, aí tinha a Batalha do Silveira, Batalha da Oeste, Batalha de Jandira, que trombeu o Mikezinho também lá no começo. Batalha tá maluca. Tinha muita, tá ligado? E o meu começo foi através da Zona Oeste mesmo, tá ligado? Só que aí na mídia, foi quando a aldeia começou a crescer e nós começamos a ganhar as aldeias lá. Tá ligado? Mas quatro anos atrás nós tavam rodando. Eu falo ontem, viada. Ô, você tá em quinto lugar, eu acho, de título, eu acho, se não me engano. Tem que calcular, velho. Eu acho que você é o quinto maior da aldeia. Não, mas título especial conta também. Tem o Encontro das Tribos, tem o Esquenta. Não, esse daí não conta. Não, o Esquenta conta, eu acho, mano. Então é 12. É 12, então? É 12. Não, pô, o Esquenta foi nível nacional, velho. Isso é louco, velho. Logo foi louco. A batalha mais difícil da minha vida ali naquele dia foi contra o Ezequen, mano. Nossa, mano. Ali, mano, nós quase choramos em cima do palco. O bagulho foi de verdade, tá ligado? Esse dia foi muito forte, mano. Foi, mano. Tá, pô. Você ganhou 10 mil reais, né? Foi, mano. Ainda dividi com os moleque lá, saiu todo mundo fofo. Graças a Deus, marcha. Que da hora. Foi foda, mano. Foi foda, de verdade. E foi o que, mano, trouxe você pra BDA há cinco anos, né, velho? Foi, exatamente, tá ligado? Porque até então não tava em ascensão, não tava conseguindo me destacar, ganhar as batalhas importantes que precisa, né, mano? A gente tá na vitrine, nós temos que tá ganhando as batalhas que tá em ascensão. Não tem como negar. Cola na underground, aprende como faz, cola na vitrine e mostra como é. Essa é a brisa, tá ligado? E, tipo, depois que eu ganhei o Esquenta, eu fui muito focado, eu me preparei muito, tá ligado? Falei, pô, vou treinar, vou treinar, vou treinar. Treinei muito. Chegou lá aquele dia, graças a Deus, tive um ótimo desempenho. E quando eu teve a chance da BDA há cinco anos, eu também não podia desperdiçar. Aconteceu os imprevistos que aconteceu, não tava o trio muito alinhado no dia. Não era o nosso dia, era o dia dos moleques, trio campeão. Então, e não é, tá ligado? Mas meu desempenho ali, eu achei que foi da hora. Você foi o destaque do seu trio, velho. Tá ligado? Sem dúvidas. Eu fico feliz por isso, mano, esse bagulho foi gratificante. Tipo assim, teve trios, o WM foi o destaque do trio dele, você foi o destaque do seu. É, os caras até cogitou que falou que se fosse do rap, Mikezinho WM não tinha dado trabalho. É mesmo, viado. Pois é, o Nicholas Walter também. O Nicholas Walter foi o destaque do trio dele. Ele rimou com o octógono. É, mano. Como que rimou com essa palavra? Foi o Nicholas Walter do rap. Só que eu acho que, tipo assim, WM do rap e o Nicholas Walter era um bagulho que dava pra formar um trio. Porque, tipo assim, meu trio, ele até rimou bem, assim, nas duas voltas, tá ligado? Só que quando chegou no individual, levou taca. Mas pelo menos nas duas voltas, nós rimou pra caralho. É. Só que eu acho que, tipo assim, os outros trios realmente não estavam, tipo, entrosados, tá ligado? É, isso mesmo. Então, era um bagulho que se juntasse os três pra dar um trios ao um no dia. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.